Neste vídeo, vamos conhecer as histórias surpreendentes de famosos que, após o auge da fama, precisaram se reinventar e encontraram no trabalho de Uber uma forma de sobreviver. Se você for novo aqui, já vai se inscrevendo em nosso canal. Assim você não perde nenhum vídeo como esse. Luísa Ambiel Ex-modelo e atriz, Luísa Ambiel ganhou notoriedade nos anos 1990 ao se tornar a musa da banheira do Gugu, um quadro popular do Domingo Legal. Embora tenha feito sucesso na televisão, Luísa enfrentou períodos de dificuldade financeira após a fama. Ela já relatou que considerou trabalhar como motorista para garantir o sustento de sua filha, enquanto procurava novos rumos para sua carreira na mídia e em realities. Yuji Tamashiro Conhecido por apresentar o Bom Dia Ucia no SBT, Yuji Tamashiro teve uma carreira meteórica na infância e adolescência. Após a fama, ele passou por uma fase de turbulências financeiras e chegou a trabalhar como motorista de aplicativo para garantir uma renda. Yuji, que hoje se dedica à música gospel e à vida religiosa, já revelou que esse período foi essencial para seu crescimento pessoal e profissional. Rafael Ilha Ex-integrante do grupo Polegar, sucesso nos anos 1990, Rafael Ilha viveu altos e baixos em sua carreira e vida pessoal. Envolvido em escândalos e problemas com drogas, ele passou por diversas dificuldades financeiras. Em uma fase de recomeço, Rafael revelou que chegou a atuar como motorista, além de fazer outros bicos, para sustentar sua família e se afastar das polêmicas que marcaram sua trajetória pública. Rodrigo Favanello Rodrigo Favanello começou sua carreira como integrante do grupo Dominó, famoso nos anos 1990, e depois atuou como ator em diversas novelas da Rede Globo e Record TV. Com o passar dos anos e a diminuição dos convites para a TV, Favanello buscou outras formas de se manter financeiramente. Durante um período de sua vida, ele trabalhou como motorista particular para complementar sua renda, antes de retomar sua carreira artística. Sérgio Onjakoff Conhecido por interpretar o personagem icônico Cabeção na novela adolescente Malhação, Sérgio Onjakoff foi uma das grandes estrelas da Globo no início dos anos 2000. Com o passar do tempo e dificuldades para se manter no mesmo nível de sucesso, Sérgio revelou em entrevistas que passou a trabalhar como motorista de aplicativo em algumas ocasiões para complementar sua renda. Em busca de novas oportunidades, ele se reinventou e enfrentou as dificuldades de se afastar dos holofotes. Marcos Oliveira Marcos Oliveira ficou nacionalmente famoso por interpretar o Hilário Beissola na série A Grande Família. Apesar de seu sucesso no papel, ele enfrentou dificuldades financeiras após o fim do programa e revelou que, para se sustentar, pensou em trabalhar como um motorista de aplicativo. Embora ele tenha conseguido outros trabalhos na televisão, sua história destacou os desafios que muitos atores enfrentam após o término de projetos de grande sucesso. Christian Pior Comediante e ex-participante do Pânico na TV, Evandro Santo, mais conhecido por seu personagem Christian Pior, alcançou o estrelato no humor brasileiro. No entanto, após o término do programa, ele enfrentou uma fase complicada financeiramente. Evandro já relatou que, em tempos de crise, chegou a pensar em trabalhar como motorista de aplicativo para garantir sua renda, embora tenha encontrado outros caminhos no humor e em shows de stand-up. A realidade por trás da fama A história desses famosos brasileiros que viraram motoristas revela uma realidade muitas vezes ignorada. A fama pode ser passageira e mercado de trabalho para artistas é altamente volátil. Para muitos, o sucesso temporário não foi suficiente para garantir estabilidade financeira a longo prazo, levando-os a buscar alternativas para se sustentar. Trabalhar como motorista, seja de aplicativo ou particular, tem sido uma alternativa para muitos que precisam de flexibilidade e uma forma rápida de obter renda. No entanto, essas histórias também mostram o quanto essas celebridades foram capazes de se reinventar, encarando desafios com humildade e resiliência. Seja por necessidade ou por busca de novas experiências, esses famosos encontraram no volante uma maneira de seguir em frente, provando que, por trás do glamour, a vida de celebridade também exige superação e adaptação às mudanças do mercado e da vida pessoal.